Música 9 do DBN Pra falar o que as novinhas faz no fluxo e nos baile funk hoje em dia A novinha bebe, fica bem louca, fuma uma coiba fora o lanço A novinha bebe, fica bem louca, fuma uma coiba fora o lanço Quando vê o Biladei, ela vai travar na dança Quando vê o Biladei, ela vai travar na dança Quando vê o DBN, o bubum, ela balança Balança, 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 balança A novinha bebe, fica bem louca, fuma uma coiba fora o lanço A novinha bebe, fica bem louca, fuma uma coiba fora o lanço A novinha bebe, fica bem louca, fuma uma coiba fora o lanço Quando vê o Biladei, ela vai travar na dança Quando vê o DBN, o bubum, 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 bubum Ela balança, 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 balança A novinha bebe, fica bem louca, fuma uma coiba fora o lanço A novinha bebe, fica bem louca, fuma uma coiba fora o lanço Quando vê o Biladei, ela vai travar na dança Quando vê o Biladei, ela vai travar na dança Quando vê o DBN, o bubum, ela balança, 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 balança A novinha bebe, fica bem louca, fuma uma coiba fora o lanço Quando vê o Biladei, ela vai travar na dança Quando vê o DBN, o bubum, 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 bubum Ela balança, 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 balança Esse é o Manu Fetor Lima É o perro do Youtube É nóis